Salve, salve meus nobres, como é que vocês estão? Eu estou bem, então seja bem-vindo aqui a mais um vídeo aqui no canal MB e é isso, vai deixando aquele likezão aí para apoiar o canal mesmo e se inscreva se você não é inscrito, beleza? Ativa o sininho das notificações aí, caso vocês não estejam recebendo nenhuma notificação aí, é bom desativar e ativar de novo para receber todos os vídeos, beleza? Então treinando para vocês aqui mais um visual novel, dessa vez aqui meio tema magia assim, tá ligado? Tipo, doutor estranho, então é isso, em The Coven, você interpreta o primeiro homem em séculos a possuir habilidades mágicas reservadas para bruxas, você será convidado para se juntar à Escola Negra, uma faculdade secreta encarregada do treinamento de bruxas lá você aprenderá os perigos desde o mundo secreto, ao mesmo tempo em que explora as relações com seus colegas e alunos e professores esse aqui é o The Coven, então é só versão 0.6, jogo sinistra e de magia que vocês vão gostar bastante, beleza? O link vai estar aqui, já estão ligados no comentário fixado, é só vocês descerem aqui nos comentários, vai estar aqui fixadinho aqui o download para vocês baixarem, beleza? Baixando por aqui ajuda muito o canal também e é isso, mais um jogo aqui para vocês, passei lá no meu segundo canal, beleza? Hoje vai ter jogo lá também, ontem não consegui, mas enfim, tamo junto, vocês são bravos mesmo deixa o like aí se você chegou até aqui e comenta aí, salve, que eu vou estar mandando um salve para geral então, valeu, falou, fui!